104,9 Imorés FM Estou nesse momento com Dona Dulce Para o nosso bate-papo de hoje Dona Dulce, seu nome completo Meu nome é Dulce Margarida Leonardo de Souza Dulce Margarida Leonardo de Souza Por que esse nome tão grande, Dona Dulce? É, aí no meio do meu nome ainda tem até uma confusão Porque meu nome Leonardo era Leoartes, em alemão Mas como depois que eu me registrei Como estava com 18 anos para tirar o título Eu comecei a escrever na escola por esse nome E essa assinatura, e essa assinatura eu escrevo até hoje Dona Dulce, quer dizer então que o seu registro de nascimento foi aos 18 anos? Aos 18 anos Porque meu pai, quando ele morreu, eu fiquei com 6 meses de nascida Aí minha mãe foi, vendeu a terrinha deles que tinha lá Desceu até em Marimque com 5 filhos Porque uma ficou, eram 6 filhos que ela tinha Mas a Magela não quis acompanhar minha mãe Aí chegou em Marimque, que ela desceu no trem de ferro antigamente Que tinha, com 5 filhos Aí quando chegou em Marimque, ela ficou 8 dias lá Aí chegou uma família e apanhou a Lídia Põe eu para criar Aí mamãe desceu para a serra com 4 filhos já Aí como meu tio antes, que era cabeleireira aqui de Serra dos Amores Muito tempo Ele já morava aqui Aí minha mãe desceu para a Serra dos Amores Aí comprou aquela casinha ali onde é o posto central Que é o posto central agora E aí foi criando nós 4 Aí foi difícil, foi Porque não foi fácil Uma mulher sem marido, doente do jeito que ela é, vivia Mas Deus é grande, né Aí minha mãe lavava roupa para os cháperes Torrava café Quando era de noite, nós íamos buscar comidinha para nós jantar E assim nós vivemos Não foi fácil A senhora veio de, a fazenda, a terra de vocês era onde? No Potão Potão Onde que é isso, Ana Dússia? Teoflotone Próximo de Teoflotone, chamado Potão Potão Depois ou antes de Teoflotone? Antes Antes de Teoflotone Aí quando seu pai faleceu Sua mãe veio para Mairimque Mairimque, aí ficou 8 dias 8 dias Fazendo o que esses 8 dias? Você lembra de alguma coisa nesses 8 dias? Caçando casinha para morar Tentou morar, residir em Mairimque 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 bem pequenininho, né? Bem, um pouquinho de agente Não conseguiu, não tinha casinha Aí ela foi e desceu para a serra Quatro filhos Quatro filhos Porque um já ficou em Mairimque Um já ficou em Mairimque e com outras famílias? Com outras famílias Já morando lá Foi adotada? Foi adotada Aí com 10 anos ela veio embora para casa Foi para casa Então a sua mãe chegou aqui Como eram os nomes dos seus irmãos? Davi Davi Guilherme Leonartes Leivi Elvide Evaldo Que a gente chama de Leivi Eles já tem assinatura de Leoartes Leoartes É E Laura Sofia Leoartes E Dona Dulce, quatro? Quatro Era cinco ou quatro? Era seis Era seis Ficou um, Estiloflotone Que era mais velha Não quis acompanhar minha mãe Ficou... Aí em Mairimque ficou outra Ela só desceu quatro Um quatro Que foi eu Laura Leivi E Davi Aí vocês foram Conseguiram Uma residência ali Onde é o posto central Posto central Vocês moraram ali quantos anos? Criou nós tudo Eu vim aqui em idade de Fiz dois aninhos aqui Nós descemos de Leoartes Eu estava com um ano e pouco Aí os dois anos eu fiz aqui Eu agora estou com 73 anos Já vou fazer 74 O mês que entra Então já tem 72 anos Que eu moro aqui em Serra 72 anos já em Serra Zamorese Nunca saí Então a senhora veio de trem De próximo aí do Teoflotone Para Mairimque Mairimque também para cá Provavelmente de trem De trem A senhora chegou a andar de trem Depois disso? Só tenho alguma lembrança? Uma vez Conta para nós Uma vez que eu fui para Teoflotone Serra Teoflotone É, Serra para Teoflotone Porque nós tínhamos irmão Pai de pai O Gustavo Era pai de pai Foi onde que a Elsa Que era minha irmã mais velha Ficou com ele E aí eu fui na casa dele Eu estava com 13 anos 13 anos de idade E Lídia já estava com uns 17 anos A senhora lembra A senhora lembra assim Na sua mente Dona Dulce Como é que era o centro Aqui de Serra Zamorese Já que a senhora morava No centro que não era centro Que o centro na verdade Era na avenida Amazonas Ali onde que é a rodoviária Ali para cima A rua da minha mãe Era duas ruas Era duas ruas Ou mais É Tinha duas ruas Tinha onde Ali no mercado Era o futebol Campo do futebol É o campo do futebol Que é o mercado ali O jardim É o campo do futebol Lá em cima Onde é o banco Era que era o mercadinho Lá na praça Era que era A igreja católica A igreja católica era onde? Lá na praça Naquela quina Qual praça? Lá de cima Lá onde é a igreja Hoje ainda mesmo? Lá na praça Não que passou ônibus Lá na rodoviária A igreja católica No primeiro momento Então foi ali Onde que é a rodoviária? Não Não tem duas ruas Uma que desce para o banco A outra que desce para a avenida Ali naquela quina É que era Ali onde é de mar ali? Onde é perto de mar? Sim Mas é na quina mesmo Na quina É na quina Pé de nate Ali naquele meio Se desce uma rua Isso Que faz aquelas duas ruas Ali na quina Era a igreja A igreja era ali Católica Só chegou a frequentar? Frequentei A igreja ali Porque minha mãe Ela era luterana A igreja luterana Minha mãe Que é ali perto também Hoje Mas antes? Era no Corro da Volta No Corro da Volta A igreja luterana Era numa casa Uma residência Uma residência Aí como eu Já estava querendo Assistir muito A religião Aí eu parti para a católica Começou a frequentar a igreja Começou a frequentar a igreja Aqui era de ano em ano Como é que eram os padres? Só tem alguma lembrança dos padres Daquela época? Não tem não O padre assim Mais daquela época Era de roupa marrom O nome assim De algum padre Você lembra? Não lembro não Simão é mais recente É mais recente É Já é na igreja Grande A matriz Já é na matriz Senhor Bom Jesus Que é um que as pessoas Até hoje Fala Sobre ele Então O mercado Era ali próximo João Pinheiro mesmo Era o mercado Onde era o banco Agora O Itaú A senhora lembra Dona Dulce A gente está falando um pouquinho Sobre Serra do Moreis Onde então o pessoal fala Que na praça do mercado ali Era a lagoa Era a lagoa Então tinha até peixe Peixe É Passava um riozinho assim Bem Bem pra cá Na rua Não Sem ser Na rua O caçamento Que fez Sua suída Sim Ali Onde o rio da reside Ali Tinha um carreadorzinho É Ali que tinha o rio Mas o resto tudo era mata Era mata Aqueles mato baixo E Tinha a avenida Tinha a avenida Amazona A rua Que todo mundo Dizia naquela rua Antigo brega O brega lá em cima A avenida Amazona Vinha aquela parte de cima É Dona Dulce As pessoas falam Que não existia Essa pista Aqui Serra Nanu Que todo mundo passava Sentindo cemitério Pelo cemitério Pelo cemitério Aquela era a rua principal Principal Era o ônibus Era tudo Tudo passava por ali Tudo passava pela cemitério Como é o nome do fazendeiro que morava lá Frantz É o Frantz Chape É o Frantz Chape Chape Eu acho que eu peguei ele Assim Não tenho lembrança dele Mas eu lembro da fazenda Ali Tiangá Leite Um dos motoristas Eu lembro Que é Braga Braga É Braga Eu fiz com uma delisa Que fazia a linha A linha No ônibus Serra Nanu Serra Nanu Lembra também Se ela lembra então Do Catanica Ixi Não Das Kombi Das Kombi Das Kombi Como Das Kombi A minha mãe viajava Ela era A pé Quando nós era pequeno Não tinha Quando eu queria alguma coisa Que era pra ser Nanu Ela ia Largava nós pequeno E ia com os maiores Dona Maria Modéstia falou Que ia mercadoria na frente Depois as pessoas iam de pé Então isso é verídico Então 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 Pra ir Nanu Que resolver alguma coisa Era na perna Não tinha isso Na perna Era na perna mesmo Passava pela linha Era mais perto Então ainda tinha A linha Não tinha tirado ainda Não tinha tirado Quando tirou a linha Luizão Foi no dia que Narinha Nasceu 52 anos Então tem 52 anos Que arrancaram a linha A linha Começou Baia Minas Começou a arrancar É Foi no dia Que eu incomodei Com Narinha Que eu ganhei ela Aí já estava Arrancando tudo Arrancando tudo Já começou a arrancar Eu estive na cidade De São João del Rei E lá eu vi Várias Várias máquinas Várias Essa aqui fazia A linha aqui Dona Dulce Então era Era vapor Porque tem umas Que é diesel Não Essa já era Lenha e água Lenha e água mesmo Porque não tinha Acho que o dismo Nem E Morezinha E Morezinha realmente Tinha uma caixa Não sei se ainda tem Ou se destruíram Aquela caixa d'água Acho que destruiu E ficava em Morezinha Até pouco tempo A que destruiu É daqui Ali perto do Pedro Gonzaga Tinha uma caixa Pedro Pedro Gonzaga Tinha Tinha uma caixa Também se perdeu Com o tempo A turma Onde que é a turma Ali também Era da Bahia Minas Ali ou não Também era Era da Bahia Minas Era o cemitério Ali né Pra lá da Bahia Minas Era o cemitério Ali então realmente Era um cemitério Ali abaixo da turma Daquele meio É aquele meio Aí a Bahia Minas Aqui o colégio A escola Serra dos Amores É feito nas Ao lado Onde que eram Os trilhos Passavam Onde é que Era As As casas Onde as pessoas Ficavam O alojamento Era o alojamento Ali Pessoal que trabalhava Na Bahia Minas Dona Dulce Então assim A senhora Casou Claro Teve seus filhos Mas Naquela época O da Moro Era igual hoje Dona Dulce Onde O rapaz Vai pra casa da moça E fica 15 dias 20 dias 30 dias Era de longe Era de longe Não existia isso não Meu filho Era de longe mesmo Pra poder casar Pra pegar na mão Dava trabalho Dava trabalho A gente tinha que sair Um pouquinho assim Pra poder ir pro cinema Ah Nós ia lá pro cinema E a gente Se encontrava Dá uns beijinhos Escondido do pai Da mãe Familiares Da mãe É que a gente Respeitava muito A senhora casou Quantos anos Dona Dulce Eu tive o primeiro Filho Solteira Solteira Com 18 anos Depois Não consegui viver com ele Com o pai de Carlos Aí arranjei um velho Com 55 anos Sim Aí fiquei com ele Aí ele morreu Fiquei com barriguinha de Nariana Com 6 meses 6 meses Nariana levou 3 meses Ainda pra nascer Aí eu fiquei em casa Fui trabalhar pros outros Pra casa dos outros Comprava trem aqui Vendia em Nanu Que foi difícil Então ela também Já trabalhou também No comércio Então Eu já trabalhei Vendia trem em Nanu Com alfaça Verdura Verdura Vendia muito Pra poder sobreviver E dar com o negócio O que meus bichinhos Precisa Meus casalzinhos De filhos Aí arranjei ar lindo Sim Aí eu fui pra companhia dele Com 7 anos nós casamos Vivemos 41 anos Que benção Né 41 anos Tive mais de 4 filhos Então são quantos filhos 6 Como é que é o nome deles Carlos Nelson Primeiro Nariene Segundo Terceira Rosemary Quarto Sandro Alessandro E Aline E Hilário Hilário Todos estão em Serra Dona Dulce Não Só Nariene E Rosemary Os outros 4 Não Tem um em Belo Horizonte Que é o Carlos Tem 2 O Hilário E Aline Tá em São Paulo E o Sandro Tá na Irlanda Na Irlanda Em outro país Com certeza vai estar acompanhando O nosso bate-papo Maravilha Dona Dulce Tem um filho então Que mora no exterior É o sonho dele Eu rezo muito Eu rezo muito porque ele tinha esse sonho De estudar bastante E realizar isso Ele agora Ele tá sem trabalho Por causa dessa epidemia Aí ele tá em Portugal Mas eu passei Vem passar a passear Mas tá morando na Irlanda Na Irlanda Dona Dulce A senhora A senhora assim Por tudo que Que já Já aconteceu Na vida da senhora A história viu A nossa cidade Se transformar Envoluindo 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 Porque a gente sempre pergunta o seguinte Mas como as pessoas Falam assim Mas Serra dos Amoreis Não melhorou nada Eu vou em Serra dos Amoreis Eu viajo Quando eu volto Serra não melhorou nada Daí eu pergunto a senhora Dona Dulce A senhora aqui Já há mais de 70 anos em Serra Então a senhora viu Serra se transformar Se transformar Sai de pouquíssimas ruas Quem disse que aqui tinha banco Quem disse que aqui tinha mercado O mercado você sabe Era uma área coberta Ali tinha umas vendinhas ali E era só Agora tem o mercado todo Tem jardim Não tinha As praças Praças aqui não tinha E evoluiu demais Só a mata Que era De Piracicaba Pra cá Era tudo mata Tudo mata Já tá cheio de casa Sim Já é muito É Dona Dulce A senhora Nossa associada na ARMI Na Associação Recreativa Da Melhoridade A gente tá sempre junto Ali na associação Só lembra do primeiro momento Que a gente se encontrou Assim Eu lembro Quando só foi pra ARMI Lá no mercado Lá no mercado Que eu cheguei Quem me levou Foi a filha de Filha de Dona Benedita Aí eu cheguei Perguntei Aí eu tava de short Um short meio aberto Short saia Como antigamente Aí eu vi as meninas Tudo de short Aí eu falei Conversei com você Aí você falou Senhor Não pode Hoje a ginástica Não é de abrir as pernas Fazer isso e aquilo É só em pé Dá pra senhora fazer Aí eu fiquei Naquele dia Nesse que eu fui Fazer a visita Quantos anos já Nós estamos juntos 17 anos 17 anos É muito tempo Que a gente conhece É muito tempo A treta da barranco A senhora viu também A ARMI acontecer A construção E do princípio ao fim As orações Que a gente fazia Os dois buracos Nós fazendo oração Dentro ali Pra poder Né A gente tá Até onde Que a gente está Né Amém Por isso Né Dona Dulce Muito Dona Dulce A sua relação Com a sua família Hoje Como que é Com os filhos Com os netos Irmãos Enfim É Ô Luiz Pelos irmãos Eu não tenho mais Eu só tenho a mais velha Que mora em São Paulo Tá bem caidinha Com 88 anos 88 O resto Deus levou tudo Quem já faleceu Dona Dulce Faleceu Davi Laura E Levi Os três que eu tomava conta E a Lídia Faleceu em Vitória Aí Os três que eu tomava conta Morreu no meu pertenço A senhora cuidou De todos os três Todos os três Até o último Davi morreu primeiro Depois Laura morreu Dia 15 de dezembro Laura morreu Dia Dia 5 De 15 15 Laura morreu Dia 5 De abril Levi faleceu Então assim Dona Dulce A senhora Nesse momento Só tem uma irmã Assim Da descendência Do seu pai Da sua mãe Só uma irmã Só uma irmã Mas Dona Dulce Vamos deixar registrado O nome Do seu pai O nome da sua mãe Germano Pai primos Eram primos Eram primos De São Paulo De São Paulo A Rio de Janeiro Já escaneou Pesquisando De pai De avô De bisavô Até de tataravô Você não tem nenhuma lembrança Dona Dulce Você pega e estende Já sai praticamente Seca Se for uma cuequinha Sequinha Ou uma calcinha Sequinha Você veste na hora Na hora Aí eu lembrei Lembrei do nosso tempo Do tempo da comunidade Porque quando a gente brinca Dona Dulce Até fala assim Opa, opa, opa Olha o Jeque comendo a roupa Era porque As mulheres que prestavam Esse serviço De lavar roupa Para várias famílias Era tudo em cisterna Água em cisterna Água nas represas Nos rios Nesse rio Que passava nessa rua Tinha que colocar as roupas Para coalhar mesmo Quarar As branquinhas Minha mãe O quadrador dela Era de palha De palha Aí fazia as furquias Aí colocava Ali tinha de ser Quarada Tudo que era roupa Toda hora jogava água Tinha todas as roupas Isso, eu lembrei Então tinha que botar no sol Isso aí Mandar jogar água Por que Dona Dulce É para não secar o sabão Sabão Para não secar o sabão Que eu tinha E tinha que passar no Ferro A brasa A brasa E sacudir o braço É muito Para poder Você entregava também Na passada Eu passava Lavei muita roupa Para os outros Entregar passadinho Passadinho Não podia queimar uma peça Aqui no meu tempo Também Eu mandei fazer um folo Um folo que fazia assim Mas isso já era Já tinha lavado Não sei quantas roupas Aí fizemos Mandei fazer um folo Aí eu botava o ferro Em cima Lá embaixo Aí soprava Aí o ferro esquentava Esquentava para Passar roupa Só lembra da energia elétrica? Não Eu lembro quando Daqui da minha casa Quando veio Eu já tinha os meninos quase tudo Tudo grandinho já Tudo grandinho Veio energia mesmo E ver energia mesmo Porque de lá Você mudou para onde? De lá já mudou para cá? Dali quando você saiu De lá de baixo? De lá de baixo? Não, mudou para fazenda Mudou para fazenda? Qual fazenda? É de O filho do seu Franz Marcos A Chape A família Chape Tem que morar na fazenda Mas o seu Franz tinha o funcionador de energia A diesel Sim O motor O motor a diesel Para gerar energia Aí na fazenda tinha energia Não, na fazenda lá não tinha não Aqui em... Aí descia uns três postes Aqui na cidade Na cidade Que o seu Franz colocou, né? Ah, foi o seu Franz que colocou essa energia Aqui nas ruas principais Aí segundo as pessoas Era energia Mas até tal hora também, né? Era, até dez horas Aí pagaram Rafa fora Porque ela não breu Tudo não breu já Não tinha mais não Aí que essa amiga Essa amiga Entrou, né? Aí foi indo até Pois é, mas quando a energia chegou A senhora estava morando já em serra? Não, estava morando na fazenda Quando a senhora mudou para serra Tinha energia já? Já tinha energia Aí a casa A minha casa aqui Que não tinha ainda Aham, é porque a energia não chegava aqui Não chegava até aqui Chegava até onde? Ô Luiz Chegava até na Piracicaba Ali no centro No Mioli mesmo, né? Era no Mioli mesmo No Mioli Porque eu lembro quando o menino Aqui na Sapucaí Aqui embaixo A gente vinha para a praça Aquele jardim, né? A gente tinha televisão no jardim E aí a gente ia embora E chegava em determinado momento Ficava tudo escuro Porque pagava Até da Semig Mesmo quando colocou Tinha horas de apagar também Até com a Semig também Aqui não era... Não, depois que eles começaram Não era noite e dia como a gente tem não Só logo quando a televisão chegou A senhora tinha também a televisão A vida tinha lá A geladeira Quem Deus dera Quem Deus dera Tinha nada disso Era fogão a lenha E pronto Acabou Fez a comida Lenha Fecho na cabeça Buscando lá naquela mata Lá em cima Mas, ô Luiz Era uma vida assim Vivida Mas era boa Sim Né? A gente vivia Conhecia todo mundo Conversava com todo mundo Ia com todo mundo Agora que a gente Tá numa situação Que não pode nem encontrar Com o outro, né? Né? Mas é isso Dona Dulce Então Eu até falei na rádio Alguns dias atrás Que eu lembro do pessoal Carregando aquelas Aquelas Fechilé Fechilé E também a água Né? A lata de água É E fazia A rudia O nome é rudia, né? Rudia Com um pedaço de pano, né? Tinha um pote Uma vez que era pote, né? Tinha uns que carregavam o pote Agora nunca consegui Agora a lata de água Eu Partiu Partiu Olha, a minha cisterna é aí, ó É, já A cisterna ali já não funciona mais, né? Não funciona mais Mas tirou muita água Quantos metros a cisterna tinha? Oito Oito metros No braço No braço Ó Que é no braço mesmo Porque não tinha água tratada, né? Não tinha água tratada A Copasa veio Aí quando a Copasa veio Aí destruiu tudo Mandou Fechar, é Tampar todas as cisternas Por causa das poças Não sei o que Que vinha aí, né? Entendi Só lembra ainda desses rios todos Que nós tínhamos aqui Daí que vinha da baixada que passava o rio grande ali, ó A gente tomava A gente tomava foto dessa barulha Só tem todas essas lembranças, né? Pescava no rio, dona? Dos balaios, você não lembra? Ixi, balaios Tinha o Zé Balaeiro ali Balaeiro é que fazia os balaios Que mora ali perto de rio ali naquela esquina, né? Acho que era Zé Balaeiro, era isso? Zé Balaeiro Tinha sim Você não lembra que eles faziam os balaios? Aí fazia aquelas cestas A gente ia pro mercado com aqueles balaios Que tinham até a alça, né? Pra comprar as coisas e botar dentro Eu lembro dele, balaeiro É Zé Balaeiro, né? Zé Balaeiro, de dona Maria É Tem um rapaz que eu venho e vejo sempre na internet Não sei se a senhora vai lembrar dele Que ele morava ali no centro E consertava bicicleta Acho que é Zé Pipoquinho, né? Pipoca Zé Pipoca Zé Pipoca? Zé Pipoca Ela lembra dele? Ela lembra o marido de... É o marido de... Era a menina que frequentou a Armin, não? De dona... Que morava ali perto do posto de gasolina, não? Não, era quem morou com ele Morou com ele Foi... A mãe de Ronaldinho Morou uns tempos com ele Com ele, né? É Viveu com ele um tempo Agora a primeira mulher Eu não lembro quem é a mulher dele Mas ele eu conheci tudo Mas a memória já tá falhando Já tá falhando Hoje eu lembrei Que eu passei ali em Carlinhos Mander Consertando as bicicletas Não, aqui no centro Tinha uma pessoa Que consertava a bicicleta Que ficava ali Ali Perto onde O Pai de Tampa Residia Residia É Esqueci o nome do Pai de Tampa Na frente assim, ó É Assim, não é? É Do lado A gente sabe até o lugar O pessoal Que me mora lá na casa lá Me parece que é Nae Seu Nae Que reside Nessa casa ali Que era um dia perto Daquele negócio De Nailto Lavar carro Assim do lado Isso, pois é Por ali naquele meio Passou Perto da Negócio de Aurinha Pra cá Isso, isso Ali Curvando ali Correto Isso mesmo Agora uma pessoa Que você não vai lembrar Que ali perto Onde é Carneiro Trabalhava ali Com a serraria Seu Muniz Ixi, Maraia Que você conheceu Seu Muniz, gente Ele tinha um bigodão, dona Duz Tinha aquele bigodão Bigodão, né Eu lembro Seu Muniz Seu Muniz Eu lembro E como eu lembro Ele tinha a serraria As outras serrarias Você não lembra? Eu lembro A primeira serraria Aqui de serra Foi de Aquela lá Do Moncharifado Do Moncharifado Ali no Espal Ali era uma serraria A primeira serraria Foi ali Parece que elas derrubaram A chaminé Eu acho que tinha Uma chaminé ali Aqui de baixo E tem a chaminé Aqui de baixo Da caminete Tem a caminete E tinha Segundo eles Tinha uma outra Ali acima da rádio Ali atrás da rádio Tinha uma serraria Também Não lembro o nome Mas que tinha Uma serraria Ali onde A bomba de gasolina Para lá Tinha uma Onde tem as casas Isso Aqui já fica E debaixo Tem a outra Mais lá pra frente Perto da Catarina Costa Ali Aquele meio Ali Tinha uma serraria Ali nos fundos da rodoviária Parece que tinha um ali Tinha um Mas ali tinha uma fábrica de farinha A fábrica de farinha Seu Júlio Reuter Seu Júlio Reuter Lá da Catarina Costa Esqueci o nome dele Passei Só lembra de Amorézinho Alguma lembrança de Amorézinho Não Não tem Lagedão Não Não tem lembrança Ficava mais dentro da cidade Mais dentro da cidade Eu não conheço Fim 14 Que é o São Jorge Eu não conheço São Jorge 14 O 14 eu conheço Eu passo 4 São 12 que indo para Ibirapuã Ibirapuã São Jorge não Não Eu não conheço São Jorge Até hoje não Até hoje Eu não conheço São Jorge É mesmo Amorézinho a gente já foi fazendo festa Lá essas coisas Eu não conheço São Jorge Não conheço São Jorge Com essa idade nunca foi em São Jorge Não É mesmo Nunca sei Vou ter que te levar lá Eu vou adorar Vou fazer um compromisso Eu vou adorar Eu não sei Onde é São Jorge É mesmo Não Morei perto Mas nunca fui lá Mas rolei perto Lá na Na fazenda de Amarantino Não Aquele homem que tinha uma casa De negócio Que pegou fogo Você lembra dele? Sim Lembro Minha memória falha Mas eu lembro dos acontecimentos Quem conta muito isso É o meu amigo Tampa Da oficina Ele fala muito Dessa casa de negócio Ali no centro Que queimou tudo Que queimou tudo Filho que tocou fogo Nós morávamos na fazenda dele O Fina Joaquim Que é o pai da Nariene Era lambicador E ele tinha Fábrica de Lambicador É quem produz cachaça Cachaça É Aí nós fomos para a fazenda dele Não é longe Mas eu nunca fui lá É perto de São Jorge Pé de São Jorge Como é que é o nome dele? É A gente pode depois Ver direitinho Eu esqueci o nome Mas eu lembro Carubim Casa Carubim Querubim Casa Carubim Que queimou tudo Dizem Que o filho Que colocou Dizem É O pessoal conta Dessa forma Dona Dulce Claro que nós já falamos Um pouquinho Da sua família Falamos um pouquinho Da sua descendência De alemão Por isso que Esse é o olho azul Dona Dulce Todos os filhos saiu com o olho azul? Todos Alguns netos também ou não? Não A neta A Maria Júlia A filha do Carlos Do Hilário E meu bisneto Que acabou de sair Meu bisneto Tem os olhos azuis Os olhos azuis Meu pai O cabelo dela Você lembra Dona Dulce? O cabelo dela Era preto Era preto Cabelo preto De olhos azuis De pele bem branca Bem branca Bem branca Maravilha Ela morreu com quantos anos Dona Dulce Ela lembra? Morreu nova 63 anos Passagem Tando trabalhada Dona Dulce Você acha? Eu acho Ela tinha uma ferida Na perna Dona Dulce De Xamichuga 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 Para os meninos Que não conhecem A gente ia nessas lagoas E pegava Aí a gente passava fundo Passava Óleo diesel Alguma coisa Não podia arrancar ela De qualquer jeito Foi ela Colher na arroz Aí essa ferida Nunca sarou No tempo que ela sarou Passou Para dentro Virou ursa Meu bisneto Assim o médico falou Que a Xamichuga Lembra Xamichuga Tinha muito aqui Xamichuga Mursum É o Mursum Que a gente comia Pegava ele Morria de medo De Mursum É a cobre É a lacraia Que a gente pegava muito Aqui nos rios Uma Parece que era lacraia O nome mesmo Lacraia é uma compridinha Que que Pois é um peixe Não 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 Lacraia é um que dá Até É aquela que anda No lixo Todo canto Mas tinha um Não é lacraia não Tinha um peixe Gente Que ele tinha um nome Barributinho não Não Ele é meio comprido Assim Ele é meio compridinho Eu não lembro O nome dele Mas tinha muito Aqui a gente pescava Pegava muito ele Aí Lambarino é Esqueci o nome Duna Dulce Mas a gente pegava muito Só usou muito lampião Também Ixi E a parede tudo preta Preta né De lampião Os narizinhos dos meninos Meus meninos Outro dia No outro dia de manhã Já estava metendo algodão Para poder limpar De sujeira Do Que nos 30 dias Eu dormia com a luz acesa Com medo Andou Que falava que tinha Não sei o que Que via não sei o que Mas não tem Da mulher Aquela 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 Aquelas ditadas populares Aquelas lendas E a gente nova ainda E o negócio do vento De sete dias Fechava a casa Tudo Quem disse que a gente tirava Fechava tudo E os 30 dias Tinha que Tudo Bem tampadinho O dia do sétimo dia Ninguém saia Era preso dentro do quarto O bichinho Não tomava banho Isso eu lembro É Não tomava banho Aí lembro Agora dos 30 dias Eu não sabia 30 dias Porque vinha As cobras Mamar o peito da banho É cobra mesmo Eu sei lá Eu acho que é mentira Dona Dulce Você já teve medo Assim de fantasma De assombração Dessas coisas Nunca Já viu alguma Não Nunca Mas já ouvi o caso De alguém que viu Eu já vi o caso De ouvinte e gênero Dentro de você No campo de futebol Daqui Daqui Mas o campo aqui Do centro Ou já no caroção Lá em cima Ali no centro Era trava Era trava Era trava A gente para assistir Era uma Passava a corda Ao redor Para ninguém entrar Ali Uma alegara Ela Dona dos anjos Que é a filha dela Ganhava neném E ela voltava Para a casa dela Com o seu caso E ia levar Só que diz Que na trava Tinha um monte De roupas Penduradas Lá E do seu caso Mesmo contava isso Tanto de roupa Pendurada Lá Que esmulambo E o bicho Gritava Pitava Que você precisa De ver Como é que o saci Estava pitando Aí Ela era muito Rezadeira Ela tinha as orações Dela Aí O bicho Foi calmando Foi calmando Aí o seu caso Voltou para casa De assustar Dona Dulce Você já viu Aquelas luzes Que vinha de um lado Do fruto Hoje a gente Não vê mais O povo fala Que é ouro Um planeta Um planeta Do capo comprido Que vai para lá Vai para cá Isso a senhora já viu Eu já vi No outro dia A senhora não ia lá Ver se era ouro Não O povo falava Eu não Porque passava assim Eu sentada Eu ainda era pequena Ainda Eu sentada Na porta da rua Ali para poder Dar noite Para poder a gente Deitar E para descansar A janta Quando a gente Combia Era cedo Mas tinha descansar A janta Para poder dormir Aí passava Aquela Aquelas luzes E teve um cometa O cometa É o Halley 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 Eu era menino Que passou Que o mundo ia acabar Ia correr Ia correr todo mundo Corria para Correr todo mundo Tem um cometa Esse cometa também Ficou com medo Que o mundo ia acabar Eu lembro Eu era menino Eu lembro desse negócio De cometa Que ia passar E tudo mais Agora as estrelas Nem mudam de lugar De primeiro mudavam De um lado Por outro Agora a gente não usa Não vê isso mais Não Que a estrela cadente Fala Você sabe também Por que? Porque a gente fica Na televisão Dentro de casa E nós não tinha isso Para poder Observar Observar Vai ver que até passa Mas ele não tem observação Mas acabou Dona Dulce Agora a nossa pergunta A nossa pergunta final Com tudo isso Que a senhora nos contou Com todas as suas lembranças Recordações Dona Dulce A vida Vale a pena? Vale Vale a pena a gente viver ela Porque a gente passa Por um momento difícil E passa por um momento Fácil também Então tem a tristeza Depois vem a alegria E a vida continua Deus nos dá a vida Para quê? Para nós viver E é isso que a gente tem que fazer É viver a vida Dona Dulce Que mensagem Você deixaria Para seus filhos Para seus netos Para seus familiares Para você mesmo Daqui a uns 10 anos Que essa nossa conversa Vai ficar na internet Vai ficar salva E para você pesquisar Alguma pessoa pesquisar E falar assim Essa foi a mensagem Que Dona Dulce Deixou naquele dia Que mensagem você deixou? A mensagem que eu deixo Para todos nós Para todo mundo Que vive a vida Do jeito que ela for Vive ela Porque a vida É linda Deus dá ela Deus dá a nós A vida Para a gente viver Então vamos viver a vida Como Deus dá a nós Dona Dulce E se eu te fizesse Um convite Agora Para a gente encerrar Essa matéria Para fechar Essa matéria Para a gente ir lá em São Jorge Para você conhecer São Jorge Agora Seria? Eu vou Podemos ir então? Podemos Nós vamos encerrar Lá em São Jorge Agora essa matéria Ô Luísa Eu queria fazer um apelo Posso? Pode Eu queria pedir Ao nosso prefeito Irã Que quando for Terminar a obra Do central Que eles Que eu estou pedindo Para poder colocar O nome da minha mãe O nome da minha mãe Lá no posto Que foi a casinha Que minha mãe criou Nós tudo Qual é o nome Dona Dulce Da sua mãe? Rosina Eduviz Leonardo Rosilda Rosina Rosina Eduviz Eduviz Leonardo Leonardo Nós estamos Nesse momento Encerrando O nosso bate-papo Nós vamos lá Em São Jorge Conhecer São Jorge É um desejo Dona Dulce Nós vamos realizar Esse desejo agora E Dona Dulce Tem um pedido Também a você Irã Que é o prefeito Municipal de Serra Da Moraes Referente ao Poço Central O Poço Central Segundo as informações De Dona Dulce Foi a residência No qual A mãe dela Quando chegou Em Serra dos Amorés Criou Ela e seus irmãos E ela pede Aqui a você A possibilidade De fazer essa homenagem A mãe dela Dona Dulce O nome da sua mãe Dona Dulce Rosina Eduviz Leonardo Então Irã Está aí o pedido Espero que você Possa atender Se não tiver condições De colocar o nome inteiro No Poço inteiro Mas pelo menos Em uma determinada área Dona Dulce Ela ficaria muito feliz E sacerdota Seria de palha Como era Depois Ela composta a albinha Colocou E depois foi Para a prefeitura A prefeitura Pegou aquele terreno Então tá aí Agora nós vamos lá Em São Jorge Para fechar a matéria Então vamos embora Nós vamos mesmo Para conhecer lá Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada Conhecer as manhas Então nós aqui Estamos Estrada São Jorge São Jorge E a Emorezinho Aqui é a estrada Que vai para São Jorge E a Emorezinho É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Estrada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Estamos chegando aqui Nas ruas em São Jorge Estamos andando aqui Nós estamos indo para a pracinha agora Para a pracinha agora Conhecer um pouquinho Para todos nós estamos agora no centro De São Jorge Pode ser a vontade de conhecer São Jorge Como eu te disse Aqui nessa praça Que quando aconteciam os eventos Aqui a gente Vinha muito aqui Essa é a praça Principal de São Jorge Gostou de estar conhecendo Aqui em São Jorge É um sonho realizado Estou realizando um sonho Que eu nunca vim em São Jorge Por setenta e tantos anos Agora eu estou aqui Vim em São Jorge Com vocês É um sonho E lembrando que São Jorge era só uma rua Agora já cresceu Cresceu bastante Nunca vim aqui São Jorge era só capoeira Era só capoeira São Jorge aqui Só lembra de quantas ruas eram? Era só essa rua principal? Eu lembro que mata De um lado e de outro De um lado e de outro mata? É Quantos anos? Oitenta e quatro Oitenta e quatro anos? Dentro de São Jorge? Não Não, não Que maravilha Que maravilha, né? Conheço o trecho O que é que eu tenho Tem anos de ferro da O trecho da saúde Lagoa do Capim Lagoa do Capim Também, né? O senhor está lá Porque ele tinha terra lá Aham Lá tinha armadeira, né? Como é que é o nome do senhor? Eu sou Manuel Francisco Viana Ah, Manuel Francisco Agora o povo Eu sou fundador daqui É mesmo? É esse nome de São Jorge Qual a razão? É porque o santo daqui O padre De Salvador Eu vou tocar a vela A primeira festa que teve Eu paro por lá E oito E cinquenta E oito Aí colocou Por isso colocou O nome de São Jorge É Eu sei tudo O senhor é um dos primeiros moradores daqui? Bom Se tiver mais velho que eu É que eu não posso mentir Sim, sim Agora cresceu bastante, né? A gente estava andando a volta Aí tem muita Muita casa, né? Aqui era a fazenda Era aqui Tudo é fazenda Essa parte cá, né? Sim, depois que derrubou a mata Eu conheci mata Eu nasci de oitenta e quatro anos Não foi bem aqui Aqui era a mata Mata É, ninguém viveu aqui O cerro Eu tenho parente lá Para lutar Minha mãe passava Porque é normal Eu não me lembro Então eu já lembro Quatro anos Quatro, cinco anos Então o senhor lembra do trem de ferro Passando essa região aqui? Meu Deus do céu Eu corria com medo É? Você tinha medo do trem de ferro? Meu Deus do céu Em Serra, quantas vezes ele corrompia? É vente aí As casas de pai pegavam fogo Pegavam fogo? Com as faíscas? Com as faíscas? Com as faíscas saíam Porque caíam nas formazinhas das casas Eu nasci aí em Serra O senhor nasceu em Serra, não é? Na época era cinquenta e oito Ou era Arthur Cartilho? Cinquenta e oito Depois botou Arthur Cartilho Depois que tirou Não deu certo Eu sou de Serra dos Amores também Eu sou filha de Rosina É do Vir, Leonardo Irmã de Fubica Lembra de Fubica Desgotava cisterna Eu sou irmã dele Eu sou caçula Quantos anos você tem? 73 anos Moro em Serra Com dois aninhos de idade Você conhece ele do caminhão? A Ito do caminhão? Pastor Ayrton Júnior? Seu genro! Pastor Ayrton Júnior Que maravilha! Ayrton Júnior É meu vizinho Vizinho doce É meu vizinho meu Dulce Sou vizinho dele De Cláudia Rapaz de Cláudia Dona Cláudia É Ele não sai daqui Só filhou mais daqui Ele vai lá para minha roça Só tem duas fazendas Que maravilha Que para nós Quem vai ficar muito feliz É o pastor Ayrton Júnior Ayrton Júnior Ayrton do caminhão Dona Cláudia Que nós encontramos aqui por acaso E o senhor nos presenteou com esse bate-papo Estamos muito felizes Obrigado Muito bom Tudo que eu tenho Deus me deu aqui Para diferir aqui Em São Jorge Eu só vim fazer Eu só vim aqui Ela Dona Dulce veio conhecer São Jorge É realizar um sonho Eu não conhecia aqui São Jorge Aí morezinho Eu já fui tudo Dona Dulce É É É É Porque eu sou uma pessoa muito conhecida dentro de Serra Todo mundo me conhece Então É Eu vim realizar esse sonho aqui agora Conheceu Muito obrigado a você que acompanhou até aqui Se inscreva em nosso canal E até o próximo vídeo Um grande abraço